Como que funciona o beneficiário da justiça gratuita com a perícia? Vamos falar sobre o seu assunto? Bem-vinda, bem-vinda. Prazer. Quem me fala aqui é o professor Gleib. Foi o nome da JusExpert. JusExpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Por quê? Aquela que mais nomeia. Veja aqui alunos nossos sendo nomeados na JusExpert. Então, parabéns a todos os envolvidos. Muito legal. Estou comentando sobre a nossa obra, tá bom, gente? Temas importantes de perícia com ênfase em grafotécnica, feita por mim, pelo tio Rodrigo e pela tia Roberta. E o tema de hoje é falar exatamente sobre a prova pericial e a gratuidade da justiça. É cabível? Vamos ver o que fala na página número 27. Vem comigo. Nos processos em que a parte é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser realizada. Primeira hipótese. Por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado ou ainda B, por particular. Então, a dúvida que o pessoal tem. Ah, mas sendo beneficiado da justiça gratuita, professor, terá direito a um perito? Sim, meus caros. Nós entramos na tabela do tribunal em que muitas vezes é o valor menor, sabemos muito bem disso, mas é a tua porta de entrada para conseguir o resultado esperado na perícia. Até hoje, mesmo mais de uma década de perícia, quando eu recebo pela gratuidade da justiça, eu aceito e faço o melhor laudo que eu posso. Por quê? Porque eu sei que está abrindo uma porta naquela vara, naquela comarca. Então, vale muito a pena. Quer saber mais? Justexperte.com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL